E aí galera, salve, salve, eu sou a Loba, eu tô na virada desse ano, eu venho trazer pra vocês aí, ó, hip-hop feminino, vim representar as mina na cena de BH. Olá, eu sou o Roger Derf, eu sou a MC aqui de Belo Horizonte, eu tô na virada cultural de BH de 2019, trazendo o show do meu disco que é sem lançado, que é o etnografia suburbana. É um trabalho que eu tenho rap como espinho do sal, mas dialoga com a música negra, com a música de batreza africana como um todo. Meu nome é Elisa, eu sou integrante do Baio Crianjo e estaremos na virada cultural ensinando você a pedalar. Eu sou Maybe Rodrigues, atriz, e eu venho trazer pra virada cultural a proposta da feijoada da Clementina. O que que é a feijoada da Clementina? A feijoada da Clementina é um convite pra conhecer quem que foi essa grande artista, né, mulher, negra. Eu sou o Guilherme Veras, tô na virada com o projeto Forró Sound System, a gente vai levar muito forró a pé de serra durante 24 horas. Eu sou Gustavo Gomes, tô na virada com o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, vamos fazer um cortejo maravilhoso de empoderamento, onde a dança vai tomar as ruas da cidade. Eu sou Manuela Matias, eu sou a Manu Lima, nós somos o Projeto Carambola. Nós estamos na virada cultural com um projeto de lãmbro fotográfico no centro da cidade. Eu sou Hanna e eu tô na virada cultural, o show, e esse show se chama Cápsula. A proposta dele é trazer a diversidade, trazer várias potências que já estão circulando pela cidade com sua arte, com seu trabalho. E aí E aí E aí